Vamos invadir agora o escritório da Nick, como fazem os tonificados, só que nós temos crachá. Chegamos. O especial do Nicktonico na verdade nasceu da ideia de fazer uma aventura dos tonificados fora do escritório da Nick. Chega daqueles três picaretas invadindo o escritório e bagunçando toda a minha sala. Olha que legal, tem um pessoal que fez um fã clube pra gente, cara, eu vou ler pra vocês. Pra isso a gente chamou uma equipe super bacana e pra contar uma história bem assustadora veio a Marcela. Oi galera da Nick, tudo bem? Meu nome é Marcela Leal. E o lugar? Uma casa mal assombrada, tenebrosa, assustadora. O figurino e a maquiagem tinham que ser do mal. Então a gente chamou a Bel. Para o especial fã clube mal assombrado, eu preparei um figurino muito bacana. E pra embalar tudo isso, o pessoal do Estúdio Paralelo preparou uma linguagem de história em quadrinhos. Oi, meu nome é Paula, eu trabalho no Estúdio Paralelo, que é um estúdio de animação, e a gente fez toda a parte gráfica do especial fã clube mal assombrado. E claro, toda história de terror precisa de um vilão. E nós temos quatro. A Bianca. Eles chegaram. O Rafael. Vocês se acham tão lindos. O Fernando. A noite eterna agora pertence a vocês. E a estátua viva. Bum! Boa noite! Pois é, figurino, maquiagem, luz, efeitos especiais, uma equipe gigante pra contar uma história bem bacana pra vocês. Então já sabem, se tiverem uma aventura bem bacana pros tonificados, escrevam pra gente. Fiquem agora com tudo que rolou por trás das câmeras do fã clube mal assombrado. Valeu! Agora eu já sei apresentar todos os quadros. Fernanda Valesca. O Niquitônico é nosso! Perú, galera! Oi, galera da NIC, tudo bem? Meu nome é Marcela Leal, eu sou roteirista do Niquitônico, e também fui eu quem escreveu um especial de fim de ano chamado fã clube mal assombrado. E a história é basicamente o seguinte, três criancinhas do mal, invejosas, escrevem um e-mail pros tonificados e passam uma conversa nos tonificados, fazendo com que eles apareçam numa casa, porque essas três crianças falam que são de um fã clube, enfim, inventam uma historinha pra eles irem até uma casa. Isso aí, chegamos, pode aparecer. E dentro dessa casa, muita coisa vai acontecer e os tonificados, ó, vão ter que ralar muito pra sair dessa. Oi, eu sou o Fernando e eu vou ser uma das três crianças diabólicas que fazem tudo pra dominar o Niquitônico. Oi, tio, beleza? Tio mesmo. Eu bolo um monte de coisa para os tonificados se darem mal, porque a gente, na verdade, quer tomar o lugar dos Niquitônicos. O fantasma é um cara assim, perverso, um molequinho, né, malvado, que ele quer ser o Drico. Eu fiz a estátua viva, a estátua que fez as crianças morrerem de medo. E quero que vocês também morram de medo assistindo, que vai ser um show. Um beijão. Ai, galera, eles estão filmando lá atrás, então eu vou ter que falar baixinho, tá? A história do especial tá demais. Vocês vão se surpreender. Só isso que eu posso falar. Dá muito medo, essa casa é sinistra, sinistra. Ela é enorme, parece que é uma assombrada de verdade. Quando a gente resolveu fazer um especial de fim de ano pra galerinha do Niquitônico, o primeiro desafio e a primeira ideia foi fazer numa casa mal-assombrada. Eu, como roteirista, achei a casa perfeita, ela se encaixou perfeitamente no roteiro. Todos os lugares da casa, o sótão, a escadaria. Cara, tá tenso o negócio aqui, hein? Eu tô sujando a Fê. Tô sujando o corpo dela, a camiseta, tá vendo? Bem pouquinho. Eu tô ficando feia. No decorrer do especial, os tonificados vão ficando bem feios. A maquiagem será feita em três etapas, mas vai ser na terceira que eles vão ficar horripilantes. Já tô na terceira fase da transformação e eu acho que eu não preciso falar nada, né? Até porque não dá pra falar muito porque eu tô com bastante cola no rosto. Já para as crianças do mal, a gente vai fazer uma pele branca e usar lente de contato branca. A lente tá me torturando. Eu sou produtora de arte do Niquitônico e agora do especial também. E eu faço produção de objeto, ambientação, cenário. E a gente tá fazendo muita coisa legal pra vocês. Vai ter bonequinho de voodoo, vai ter muita vela, muita coisa assustadora, cheio de teia. Então não perca! Para o especial fã-clube Mal Assombrado, eu preparei um figurino muito bacana. Para as crianças do mal, eles vão estar usando preto, branco, cinza, marinhos, cores escuras. Que vão ficar assustadores. Já os tonificados vão estar usando o que eles sempre usam. Muita cor e, claro, né gente? Os super trecos. Durante o programa eles vão ficando muito feios, gente. A gente vai colocar essas coisas neles. Olha as camisetas como estão. Que destruídas. Eu adorei meu figurino, adorei tudo. Espero que vocês curtam. Oi, meu nome é Paula. Eu trabalho no estúdio Paralelo, que é um estúdio de animação. E a gente fez toda a parte gráfica do especial fã-clube Mal Assombrado. A parte gráfica do especial é tudo que é desenhado e animado, tipo abertura. Como foi feita essa vinheta de abertura? A gente recebeu a história da Nick. Aí começamos a imaginar como seria essa vinheta na nossa cabeça. Quando a gente teve todas as ideias, começamos a desenhar todos os personagens e todos os objetos do ambiente. Passado isso, nós jogamos tudo para o computador, onde foi feita toda a montagem e a finalização do projeto. E toda essa brincadeira demorou mais ou menos duas semanas para fazer 20 segundos. O legal foi a linguagem que a gente utilizou, tipo, de história em quadrinhos. Então, quando as crianças do mal forem conversar telepaticamente, vai aparecer uns balõezinhos, assim, e você vai poder ver o que elas estão conversando. Ai, que bonitinho o meu bichinho de estimação. Ele é realmente uma gracinha. Boca!